Fala aí rapaziada, beleza? Johnny Knox se viu com mais um videozinho pra vocês. Galera, tamo aqui na minha garagem, né? Vim mostrar pra vocês o que tá acontecendo com a Z1000, né? Gostaria de falar pra vocês aí. Hoje era pra gente ter ido no encontro de carro aqui em Gravinhos, mas por motivo da moto tá com problema, a gente não saiu de casa, né? Queria ter ido com a moto pra galera tirar foto. Vai ficar mais legal, né? Um evento mais social assim, né? Vamos dizer. Mas beleza, fiquei em casa gravando vídeo pra vocês aí, né? Logo logo tem vídeo no canal aí do Forza e do Ride, né? PS4. E é o seguinte, galera. No último evento que a gente foi, foi em Barreto. A Z1000, quando a gente tava chegando em Cravinhos, eu senti um cheiro muito forte. Eu achei que era gasolina. Isso já aconteceu uma vez. Eu achei que era gasolina, mas não era gasolina. Era a bateria da minha moto que tava fritando. O regulador de voltagem, né? Tem um nome específico, mas eu não me lembro agora o que o mecânico disse. Ele deu problema. E isso o que aconteceu? Ele aqueceu a bateria, chegou a fritar a bateria, né? E ela não carregou, ela queimou a bateria. Então o estado atual da Z1000 é esse. Não temos bateria nenhuma. Apesar dela acender ainda, né? Mas quer ver, ó? Vou dar a partida. Ela faz esse barulho. Infelizmente a moto tá parada na garagem. Não é muito barato o conserto, né? Vai ficar um pouquinho mais caro fora do meu orçamento. Mas em breve a gente vai colocá-la de volta aí nos rolês. Se Deus quiser. Tô pensando em ver se consigo levar amanhã já pra Ribeirão, né? Fazer um orçamento exato, mais ou menos. Porque tem que ver o que tá acontecendo direitinho, né? Ver o que peça vai ter que trocar. Nada, nada aí. Mais ou menos uns 600, 700 reais. Tem que gastar isso. É muita coisa, né? Pra gastar num mês. Mas tudo bem. Fazer o quê? Esse que é o negócio de ter moto. De alta cilindrada. Moto de alto custo. Mas é isso aí então. Esses são os meus cachorrinhos. Toddy e Juju. Fala oi aí, Toddinho. Fala oi. Fala oi, Juju. Fala oi, filha. Fala oi, filha. A Juju. A Jujuzinha. A Ju. A Ju. A Ju. A Ju. Ó, ó. Não briga. Vem, Ju. Vem, 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 vem. Olha aqui, galera. Que amor. Ó, Toddinho, vem. Ó, Toddinho, vem. Ó, Toddinho. Ó, Juju. Aí, Toddinho. Não, Ju. Não pode lamber a câmera. Então é isso aí, rapaziada. Valeu aí por vocês terem assistido meus vídeos, né? Terem comentado, curtido. Sensacional. Vou trazer mais vídeos desse tipo assim pra vocês, né? Ontem a gente foi num churrasquinho. Meu primo tá editando vídeo também que ficou legal. Logo, logo tá no canal aí. E é isso aí. Finalzinho de domingo. Lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, ó. O cara voando com aquela paradinha lá, muito louca, né? Sinistra. Eu teria medo. Mas é isso aí, então. Valeu. Logo, logo tamo junto. De novo aí nos vídeos de moto, né? E é isso aí. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Obrigado.